De acordo com as informações da Prefeitura de Rolim de Moura, foram aplicadas 15.273 doses de vacina contra a Covid-19 em moradores do município. Tudo é feito com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização, que estabelece os critérios para que a vacinação seja realizada pelos municípios e nos grupos prioritários. Do total de doses aplicadas até agora no município de Rolim de Moura, 10.647 são referentes à primeira dose, 4.739 são referentes à segunda dose. Então a gente fez esse trabalho em Porto Velho e graças a Deus, graças ao apoio do deputado Jean de Oliveira, apoio do governador Marcos Rocha, apoio do secretário do Estado de Saúde, a gente conseguiu essas vacinas para os funcionários de educação, já estamos fazendo. Então agora acho que o Rolim de Moura vai dar uma avançada muito grande em cima disso. A gente acredita que dentro de 15 dias já começaremos a vacinar as pessoas sem comorbidades, aí começaram a baixar a faixa etária para atingir toda a nossa população.